Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Hoje o craque neto, em vez de criticar a arbitragem, ele vai elogiar, porque um jovem de 25 anos, cara de menino, fez uma grande arbitragem no Maracanã. Jogou, apitou de maneira simples, sem inventar, e de maneira objetiva. E é isso que os árbitros têm que fazer. Quando você vê um Rafael Claus, um Wilton Pereira Sampaio, um Anderson Darol, você já fica preocupado, porque vocês sabem que eles vão querer ser o personagem do jogo. Eles vão querer ser além do jogo. E o jovem, não. Foi lá, apitou, falta para cá, amarelo para lá, e não deixou o jogo nervoso. Isso é uma boa arbitragem. Isso é uma maneira correta de conduzir uma partida. E o jovem conseguiu ter uma arbitragem muito boa. Fluminense sobe para a quarta colocação, 41 pontos, a 10 do Botafogo que joga na sexta. Agora, foco total na Libertadores, uma super cobertura aqui. Alguns jogadores que vieram do banco tiveram rodagem, isso é importante, né? O autor do gol, o Léo Fernandes, fez um belo gol. Uma contribuiçãozinha do Rafael, né? Tanto é que eles precisavam, eles mandaram o Fábio embora e contrataram o Rafael. O Rafael fez isso, tomou um gol, né? E quase tomou um gol bizarro. Jogou a bola em cima das pões do jogador do Cruzeiro. É isso, tamo junto. Qualquer novidade a gente volta. E lembra, Libertadores é aqui no canal do futebol. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Abraço!